Pá, ok? A mim tá cámbio aqui lá, vó que mim crê. Aí dentro tá cámbio ali, ó, a gente tem grande herência. Ok? Ó, pô, a mim tem a atitude de homem. A vó tem a atitude de fake nigga. É por isso que sempre ainda falam no rosto. Pô, mô, homem tá mandando a boca. Boca tá mandando a boca. Amigo aqui, nada, nunca faz o tomando a boca. Ah, pô, caralho, pá. Isso é, pô, tem nada que eu... Quando eu falo a minha... Não, 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 faltam não. É verdadeiro que ainda falam. Calma, gô, calma, gô. Calma, calma, gô, dê a gente, não dá, fô. Já. Já. Então, era bom, era bom pô, calma. Antes, bô, bê boca, pô, fulano. Mamita, tê, bô, curpila? Pô, fulano, dizem, não. José, oi, é bocudo, é fantástico. Mas pronto, mico, bão, nunca tem problema, eu nunca tem problema. Mas sem, explica, tê, tê, cê, 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 mô, mô, tê, tê, pê, mo, tê, cê, 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 cê. Oi, tê, bom pô, gô. Eu nunca mando na boca. Vamos para o meu chupir. Não, nunca mandou. Eu me inflou. Eu me inflou. Uma vez, eu não estoura a vez. Mas não está caindo, mas assim que está engordando. Está ficando falando com o máximo. Eu nunca estou engordando. Eu estou mandando na boca. Eu estou mandando na boca. Qualquer calma, está calma. Mas eu não estou falando a verdade. Ele é da carne na parede. Pedrado de dinheiro de segurança. Que é um crime na América. Eu sempre não estou falando a verdade disso. Eu vou na árvore porque eu estou falando para ele, né? Não, eu sim. Eu erguei logo. Não, não, não... Agora eu ensino, então tenha molho que é um quanto para o povo. 1.000otas a God strutta. Nós, que a gente está lá. Eu vou guardar o Senhor custando quando eleольз– Eu Caio pude um menos para que ele fale. Não, não, não. Ei, eu sou uma rampa. Não entendo? Ou abre a boca, Lá me achou showcase ou essa é? Se você senta o cara euiteira. Meu irmão, o meu seguidor, que é só não. Ele é meu é de bo, ele é muito bom. Ele diz como talvez o que você nascesse. E quem é a conversa que eu tenho para a questão. Eu não quero saber. Agora eu tenho tudo com o seguidor. Não entende? Sim. Então, para o caminho, não começa. A gente não brinca com nós, não tem a nossa confiança. A gente não brinca com nós, mas o que eu penso é que eu paro. O que eu tenho que falar, 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 o que eu tenho que falar também? Claro, claro, claro. Para morrer, para morrer, eu estou usando essa live. Cada vez que o povo acaba, eu nunca estou. Não, José, eu também tenho que aprender e falar com alguém também, eu também. Não, não. Não, não. Cada vez que o povo, ou seja, cada vez que o povo, ou seja, cada vez que-paure com o prego, cada vez que-paure com o prego, nós estamos... Começam que o cachorro tirou os ossos. Não, José, José. Eu estou comестно com eles pastores. Eu estou com os pastores, Usually. Eu crordo com a mascar. Bocuro, 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 Bocuro pra ter uma olhada, se é mais que mim, pra ter uma olhada que mim e pra copiar, pra copiar, senão vou acolhar, dizer de amorreba, ok? Ok? Dizer de amorreba. Só que eu uso, pra morrer, pancada, eu uso prego prego, eu uso tranca também, de vez em quando, porém, não subi a tranca fora, sim lixo, eu uso isso tudo, mas eu nunca tô usado, não estava lá não estava lá não é o homem que ela não está fazendo a mim cantar chupa nas pila para mostrar um cara ah como ele tem oriência pegou um milhão de trânsito não me encontrou milhares lembrado já não não mil e 500 euros e fran mandou portugal para os milheiros é um crime na américa a mim tá falando verdade depois de tudo humilhação que humilhou eu eu a minha coisa que tem de fran a minha coisa que tem de fran e eu a minha amiga também com a é um milhão é um milhão não é um milhão é um milhão é um milhão para morrer aquele dia estava na live fica chocado coisa que fala por isso não é um choca para morrer fala um curso aqui que fica um filho que fica minha graça depois de curso aqui é papia guatia magum promotor que trabalha com bom sim é para morrer fazer um curso que fica feio claro claro não está defendendo a cabeça e fala um curso e fala um curso que eu já na live um curso aqui é um curso totalmente feio próprio com alguém que não era o que fazer que eu estava uma ficha brutinada panque 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 buca mereceba que eu não então sim nunca merecei não está falando a mim a mim está falando como um como um brother buca mereceba que eu sou para morrer para morrer bom eu tenho grande audiência quando eu entro com sangue na mão e claro que ele também panque 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 canto o contexto que ele usa lá costuma pôr na minha live ou um flopo entra na minha live não nunca 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 e a mim que está fazendo a live se o filho entra não está pôr se o filho entra não está pôr ou não também ou não então minha brother ah a boa artista para o medo eu falo tem uma bom. Depois de sete oito nove mil alguém ganha de aliança com sangue na mão com ele …" então depois o prego também entra bem explica ele usa a minha mas a mim nunca busca a minha É para nada, né, brother? Mas quem é que está fazendo? É para mim que está fazendo a pergunta. É certo, já. Por um nome, a mim. Alguém está faltando do nada. Só que alguém, a vez, não sei para morrer que alguém está ficando assim. Outra hora está faltando do nada. Sim, mas alguém disse, vai faltando do nada. Eu sei, vai ser acidente. Você está com a morte? Você está com a morte? Você está com a morte? A morte, bota a começo, você está subindo. É até que rebenta com o bo. O que o aguenta, o que o aguenta, o que o aguenta? O que, o aguenta, oi? A mim, a mim. A mim está que olha no palco. Até para o Bênistimburgo. Para um boi para o mau jogo. Para o maior está fazendo um bom trabalho. Para um estudo, eu conheço meus ministros. A boa está fazendo o cuza. Minha brother. A mim está que para o sol só para frente. Só que bom. Bom. Naquela hora, eu falo, a mim está tipo a pira. Boa e o meu irmão, a mim está reagindo. A mim está reagindo no momento. Mas a mim, amanhã, nunca tem a fazer live. não pode mandar a boca não pode falar assim aquele outro tolon de punk mas meu irmão nunca estava humilha do trabalho também a altura que a gente canta a boa música a música está com bom beat não pode mandar a boca punk é falso tipo esse tipo de coisa mas nunca estava não, punk é que não é um artista punk não, que ela não é agora também que ela vai simbora na frente de um monte de alguém está orientando militares de 2000 está falando que ele usa um coisa a boa nossa não estava amigo, fixe brudou nada podemos fazer aquele coisa é coisa que está chocando se você está mexendo estamos um dia estamos um dia eu costumo fazer aquela cunha-bora que um flam às vezes na brincadeira que o ministro põe como ele tipo um dia um estava na live um estava na live e vou curtir fazer live riva de mim então depois e pô sim e pô o ministro playava mas vou curtir na live como? então depois o ministro playava eu sei que você que está tirpando um flamante um flamante que ninguém não vou falar de algum é um flamante é com um artista que ela também ou hora que não está flamante não é bora ou hora ou hora que você está lá se você usa não está falando a mesma coisa que você está lá se você fala que é para aprender então a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa depois você está esperando para um flamante para um flamante e é a pouco você pode te chamar muito atenção vai eu fuz eu fuz eu fuz bom então a mesma coisa não pode ser